Eu queria começar esse vídeo te mostrando duas lojas de acessórios da Nuvem Shop, que são um baita exemplo pra você se inspirar. Ambas têm uma identidade visual bem consolidadas, diferentes produtos e, claro, uma vitrine super organizada pra que apareçam de forma atrativa. E se você quer saber como criar a sua própria loja de acessórios, bijuterias ou semijóias, fica por aqui, porque hoje eu vou te dar um passo a passo completo pra te ajudar a tirar esse sonho do papel. Muito prazer, pessoal! Eu sou a Nathalia Adina, especialista em e-commerce aqui na Nuvem Shop. E pra começar, eu já te digo logo de cara que a primeira coisa que você precisa definir é a sua plataforma de vendas. E nesse tutorial, é claro que a gente vai usar a Nuvem Shop, que é a maior plataforma de e-commerce da América Latina e que conta com todos os recursos de customização necessários pra ter um site profissional no ar. Além de que, com a Nuvem Shop, você conta com uma interface super intuitiva e completa pra criar o seu site sem precisar ser especialista em programação. Então, já clica aqui no primeiro link da descrição deste vídeo pra abrir a sua loja online na plataforma sem gastar nada e usar dessa forma gratuita por tempo indeterminado. Mas, se você preferir, pode começar já usando um dos nossos planos pagos também. E a boa notícia é que com esse mesmo link, você já garanta os contos especial nesses planos. Então, você clica no link, preenche os seus dados aqui e pronto! Tudo muito rápido mesmo! Chegando no painel administrativo, você vai procurar pela seção de personalizar e depois vai clicar em Minha Nuvem Shop. E já aqui, um dos benefícios é que você terá mais de 50 opções de layout totalmente personalizáveis. Todos gratuitos! E lembrando que todos esses temas aqui são otimizados pra que seus clientes possam comprar tanto de dispositivos móveis quanto de computadores com carregamento super rápido. Ao longo desse vídeo, a gente vai usar esse modelo aqui, que é o layout Hill. Eu indico ele pra loja de acessórios, bijuterias, semi-joias, porque ele é um layout mais limpo, né? Que aumenta o destaque das imagens do seu produto. Geralmente, quando a gente fala desses acessórios, são itens pequenos, né? Então, se você colocar um layout ali com muita informação, talvez fique tudo tão pequenininho que nada chame tanta atenção. Então, eu indico um layout com imagens maiores e que tenha um visual mais limpo mesmo. Depois de definir o layout, você vai ajustar os detalhes da página. Através aqui do seu painel administrativo, você pode personalizar cores da sua marca, dá pra alterar o tipo de fonte que você deseja, organizar todo o cabeçalho e rodapé da página. Quando eu falo que é muito personalizável, é porque é. Dá pra você ir adaptando basicamente tudo que você quiser do seu gosto e, claro, de forma que combine com a identidade visual que você já determinou que a sua marca vai ter. Então, que dica que eu te traria aqui específica pra esse segmento, independentemente da identidade visual que você vai usar, que você vai adotar pra sua marca? Tenha um fundo mais clean de qualquer forma e deixe as cores de destaque que você pré-determinou pra sua marca pros destaques mesmo, pros botões, pras letras, ali pro rodapé do final. Isso vai fazer toda a diferença. Então, um site mais sofisticado. Não se esqueça também de escolher uma fonte, uma cor que sejam fáceis de serem lidas e que se alinhem com a personalidade da tua marca, claro. Geralmente, as fontes serifadas aqui pra lojas de bijus, semijóias, elas podem transmitir essa sensação também maior de elegância que a gente tá tentando trazer pra esse tipo, pra esse segmento de negócio específico. Nessa aba aqui, ó, você também pode adicionar informações do seu negócio e também inserir uma calculadora de frete pro seu cliente. Então, assim, dá pra deixar cada página com a sua própria identidade. Agora, um ponto super importante é o cadastro de produtos. Você também pode fazer isso de forma super intuitiva dentro do seu painel do administrador. Capriche na hora de tirar as fotos profissionais das suas bijuterias, porque na venda online a foto é o que mais chama atenção, principalmente nesse segmento. Outra dica aqui, evite utilizar fundo que tenha muita informação, tá? E aí caprichar nessa parte aqui, ó, que é a parte de criar uma descrição atrativa pra esses itens, usando sempre técnicas de SEO, que eu falo bastante aqui no canal. Então, na prática, isso nada mais é do que descrever os seus produtos de forma que o seu público encontre-os no Google. Pra te ajudar, eu sugiro que você entre em site de pesquisas de palavra-chave, como esse aqui, ó, e aí você consegue visualizar quais são os termos que as pessoas mais procuram quando desejam esse tipo de produto que você vende. E também dá pra visualizar o volume de busca desse item. Quanto maior o volume de busca, obviamente mais pessoas buscando por ele. Isso tem um lado ruim e um lado bom. O lado ruim é que, claro, a concorrência também vai ser maior, vão ter mais pessoas vendendo. E o lado bom é que isso também pode te direcionar quando você for fazer novas compras, pedir novos produtos. E além disso, você também pode e deve criar categorias dos seus produtos. Não deixe de usar essa ferramenta, porque ela facilita muito a navegação do usuário. De verdade. Você consegue, com ela, criar diferentes sessões, como colares, brincos, braceletes, anéis. Ou, um outro caminho, pode ser criar uma categoria de acordo com o público. Então, por exemplo, acessórios femininos, acessórios masculinos e por aí vai. E agora o próximo passo é organizar a parte mais operacional, que são os meios de pagamento e envio. Como você pode ver aqui, você tem acesso ao meio de pagamento e envio exclusivos da Nuvem Shop, que é o Nuvem Pago e o Nuvem Envio. E caso você queira, é claro, dá para ativar outras opções também, a depender do seu plano. Falando um pouco mais sobre o Nuvem Pago, como que funciona? Essa solução, ela permite que você ofereça várias formas de pagamento no checkout da sua loja. Então, se você integra o Nuvem Pago no seu site de vendas, você consegue oferecer para o cliente uma diversidade de opções. Pagamentos por cartão de crédito, por boleto, Pix automático. É interessante que você verifique se o Nuvem Pago já está disponível na sua loja, porque essa funcionalidade é super nova e ela está sendo liberada aos poucos. Mas, caso ainda não esteja liberado para você, você tem outras opções super conhecidas no mercado, com taxas também bem interessantes, para que você integre na sua loja Nuvem Shop e consiga receber os pagamentos dos seus clientes. Falando aqui do Nuvem Vio, ele é focado no processo logístico do seu negócio. Então, toda a parte de emissão de etiquetas, seus pedidos, entrega, tudo isso é realizado por meio dessa solução. No Nuvem Vio, você pode fazer entregas usando transportadoras, centenas de transportadoras, que o algoritmo automaticamente já busca qual é a que faz a melhor condição para aquela região, para aquele produto, ou tem uma outra modalidade também, que é via correios. A depender do seu plano, ainda existe a opção de entrega personalizada. E mais um benefício de usar o Nuvem Vio para iniciar as suas vendas, é que com ele você pode baratear o seu frete até 40%. 40% é muita coisa. E a cereja do bolo, para você destacar suas peças com originalidade, incentivando o cliente de forma natural a comprar mais os seus produtos, é você criar kits de produtos. Você pode fazer isso integrando um aplicativo da Nuvem Shop, é só ir lá na nossa loja de aplicativos, integrar o seu site. E eu vou rodar um exemplo de lojas que já fazem isso muito bem para você se inspirar e pensar nessa possibilidade também, que pode ser uma fonte fácil de você aumentar o ticket da sua loja e fazer mais vendas também. E eu digo isso porque nesse mercado de joias, semi-joias, bijuterias, é bem comum que a pessoa compre mais de um item. É muito difícil que ela entre o site cumprir um anel, um brinco. Então, como vocês viram, essa parte de vender bijuterias, semi-joias, joias, é muito sobre personalização, é muito sobre a imagem que você quer transmitir. A Nuvem Shop oferece todos os recursos para que você centralize essas vendas, para que você otimize os seus processos, tenha tudo mais rápido, mas, no fundo, a sua identidade, a tipografia, o logo, tudo isso, toda essa personalização tem muito de um trabalho prévio seu também. Quando você for criar o seu logo, por exemplo, aposte em elementos desse nicho. Você pode, ali dentro do logo, de forma discreta, né, de forma mais sutil, usar joias, pedras, correntes. Isso imediatamente conecta a tua marca, o teu logo, com o segmento de mercado em que você atua. Para isso, tem uma ferramenta que é o criador de logo, é uma ferramenta totalmente gratuita da Nuvem Shopping. E agora, com toda a identidade visual do seu site definida, e o seu site, de fato, funcionando, é chegada a hora de divulgar os seus produtos. Esse nicho de mercado costuma ser mais descolado e moderno, então, sempre tem muita oportunidade de criação de conteúdo realmente autêntico. Dica aqui, faça vídeo mostrando as suas peças. Tire fotos exclusivas para as redes sociais. Ensine os seus clientes a cuidarem dos acessórios. Aproveite o TikTok para esse tipo de divulgação também, caso faça sentido com o perfil de cliente que você está buscando. No TikTok, você pode usar algumas ferramentas da própria plataforma para te ajudar, quem sabe, viralizar a sua loja de forma orgânica. Então, considere esse app na sua estratégia de marketing logo do início. E na Nuvem Shopping, você também pode fazer a conexão, a integração do seu site de vendas com todas as redes sociais e também com marketplaces, caso queira criar uma presença mais 360 na internet. Para essas integrações em canais como a Shopee e o Mercado Livre, você pode utilizar o aplicativo Hubnove, disponível na loja de aplicativos da Nuvem Shopping. E lembrando que você não está só nessa jornada. Você pode usar a Nuvem Shopping para criar a sua loja sem gastar nada, contando com tudo o que precisa, utilizando o primeiro link da descrição desse vídeo. Eu te vejo no próximo conteúdo. Um abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho